Vamos com o outro mais a canção. Eu não mereço o amor, não com o amor. Eu não sou digno, o seu reino da paz. Eu não mereço o amor, meu Deus, meu Deus. Eu mereço o Senhor, sempre o adorarei. Eu não mereço o amor, eu não sou digno, o seu reino da paz. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Eu não mereço o amor, eu não mereço o amor. Eu não mereço o amor, eu não mereço o amor. Levar a minha voz, o meu amor do Canto já. Levar a minha voz e deception se responsabilizar. Levar a minha voz, só pra dizer... Que mea eu sou. Eu não perguntei, não, amor Eu não sou seu amor Eu não perguntei, não, 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 amor Graças a Deus Eu não perguntei, não, amor Graças a Deus Amém Amém